E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês a comparação entre os troféus do PlayStation e as conquistas do Xbox. Aqui, como eu tava jogando o Sackboy, tem o troféu da platina, quando tu faz 100% no jogo, 100% no jogo base, mas tirando o multiplayer, tirando o DLC, que aqui é tudo organizado, separadinho, né? Aqui, esse jogo não tem DLC, aí ele conta todo como um jogo base. Vamos ver um jogo que eu platinei aqui pra gente ter uma noção melhor. Cadê o... O Adiós da Galáxia foi o último que eu platinei. Acho que é um espacinho. Acho que eu passei aqui. Aqui, no caso, 59 troféus. Troféu da platina, 100%. Agora vamos ver os que tá separada a platina. Aqui, por exemplo, Horizon Forbidden West. Tem o jogo base, tu faz 100%, porque às vezes tu não quer jogar o multiplayer, às vezes tu não quer jogar o New Game Plus, como tá aqui. Tu não quer jogar o DLC, tu só quer ter no teu perfil aquele 100% daquele teu jogo base. E tá aí, ó. 100% do meu jogo base. Algum dia, quando eu voltar a jogar, eu faço o New Game Plus. Eu não sou de ficar repetindo 500 vezes o mesmo jogo, sabe? E... Tá aqui, ainda não joguei a DLC. Tá platinado o jogo base. Vamos ver outro game aqui, ó. Aqui são outros jogos que eu fiz 100%. Ali o troféu da platina. Então eu tenho 24 jogos com a base, ou totalmente, se ele não tem DLC, né? Não tem multiplayer. Tem 100% deles, tá ali, 24 platinas. As platinas significam já que tu fiz 100% naquele jogo, né? E os troféus de ouro, prata e bronze, que são os normais que tu vai conseguindo durante a jornada. Agora vamos pro Xbox One. O Xbox em si, né? Porque ele usa o mesmo sistema dos Series. Então... Vamos pro Xbox. Vamos ver o meu perfil. Tá aqui, né? Esse aqui é o modelo antigo. Esse aqui é um jogo novo, mas o modelo de... Troféu... De conquistas, aqui no caso. É... É o padrão do Xbox, como deveria ser em todos os jogos. Todos os jogos. É 1000G. Que é o que eu tava jogando. É o Blade. Agora é isso aqui que me irrita, cara. Pô, 5000G, cara. 5000G num jogo, meu. Minha internet aqui tá muito lenta. 5000G num jogo, cara. Quem é que vai passar tanto tempo num jogo, cara? Tu tem que vender tua alma pra conseguir jogar isso aqui. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Então... E fora que é tudo misturado. Jogo básico, multiplayer. Não tem separação como é ali no... 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 No Playstation. Separa DLC. Tudo certinho. Tu não ganha nada por... A não ser os próprios Gs, né? A não ser o próprio... A própria pontuação do perfil. Tu não ganha nada além disso. Cara, no caso, tem que vir no teu perfil. Se tu quiser mostrar pra algum amigo, algum jogo que tu... Tu miletou, alguma coisa, né? Tu tem que... O cara tem que vir aqui procurar. Ele não sabe quantos jogos tu... Tu miletou. Ele tem que vir no teu perfil e ver. Enquanto lá já tá resumido, né? Pelas tuas platinas. Fora que isso aqui é um currículo, né? Pro cara que faz conteúdo aí e tal. Aqui mostra se o cara jogou multiplayer. Se o cara... Se o cara... Terminou o game, né? E... Quanto mais organizado for, melhor é. Uma coisa que eu gosto no Xbox. A única coisa... A única coisa que ainda é interessante. Ele já mostrar quantas horas tu jogou, né? Vem aqui em estatísticas. Cinco horas e meia. Interessante. Fora isso, eu acho um sistema bem mais defasado que o da Sony. Muito, muito mais defasado e desorganizado. E é isso aí, pessoal. Essa aí é a minha análise e opinião sobre... Os troféus do Playstation versus... As conquistas do Xbox.